Durante a entrevista coletiva, o presidente da casa, Manuel Pioneiro, o procurador-geral da Alepa, Paulo Danim, e o presidente da comissão de sindicância, Geraldo Cavaleiro de Macedo, informaram que os fatos apurados durante a sindicância dizem respeito apenas aos empréstimos consignados. As denúncias sobre estagiários fantasmas, gratificações irregulares e sonegação fiscal seriam apenas de responsabilidade da polícia. A conclusão que chegamos é que a funcionária tem o débito para com o banco e a casa não deve nada ao banco. A casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, não está envolvida. Já está tomando as providências cabíveis e mandando, inclusive, para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome conhecimento. Durante a investigação, foi apurado que a servidora exonerada, Mônica Pinto, teria fraudado contra-cheques para conseguir os empréstimos. Ela foi a única pessoa apontada como beneficiária da irregularidade. A funcionária, que recebia oficialmente um salário de 6 mil reais, teria falsificado os documentos com valores de até 37 mil reais. Dois contra-cheques de 35.242 e um contra-cheque de 37.242. Nenhum outro funcionário, na mesma condição de comissionado, teve acesso ao empréstimo. Há indícios, digamos assim, de documentos que possam ter sido fraudados e que agora as demais providências cabíveis têm que ser adotadas, tanto pelo Ministério Público como pela Polícia. Os funcionários, cujas assinaturas constam nos documentos usados por Mônica para conseguir os empréstimos, negam que tenham assinado qualquer papel. Mas isso só poderá ser comprovado depois de um exame grafotécnico. Com a conclusão da sindicância, se encerra a participação da Assembleia Legislativa do Pará nas investigações do caso que pode ficar conhecido como o maior esquema de corrupção envolvendo a casa. Agora, a documentação deve ser entregue à Polícia e ao Ministério Público, que vão dar continuidade aos trabalhos. Essa documentação vai ser encaminhada ao Ministério Público e à Polícia Civil para que possa tomar as providências cabíveis.